Do Leão, no sul do estado, além do Vendaval, houve queda de granizo. Duzentas casas foram destelhadas. Moradores lamentaram os prejuízos. Foi de repente, começou aquela chuva de pedra, aquele barulho, né? E todo mundo se assustou. E aí a gente foi olhar umas pedras enormes, e aí já ficou muito feia a situação. Quebrou tudo, entrou água por tudo. Pegou calmita, assim, com a pedra bem fininha, e daqui a pouco, tipo, a laranja caiu. Com tantas casas precisando de reparos ao mesmo tempo, o município solicitou lonas para a Defesa Civil Estadual. Os técnicos dos CASAS, assistentes sociais, os psicólogos, já foram presencialmente em todas as famílias, levantar os dados, fazer o cadastro, para que a gente possa atender de imediato a maior necessidade que é. Telhas, colchões, porque colchões molharam, né? Alimentos que porventura tenham molhado, e pregos para que eles possam colocar essas telhas no lugar de cobertura. O temporal também causou estragos em Ijuí, no Noroeste. Vários bairros da cidade foram atingidos. No centro, um carro que levava três pessoas foi atingido por uma árvore que caiu com a força do vento. Um motorista e dois passageiros não se feriram. Também na cidade, um telhado voou cerca de 50 metros e atingiu a rede elétrica. Em Panambi, houve alagamentos e um galpão desabou por causa do vento. Pedras de granizo foram recolhidas. No interior de Passo Fundo, uma ponte de madeira foi danificada. Ela ficará interditada para evitar acidentes. A Prefeitura de Passo Fundo informou que reparos emergenciais serão feitos e nos próximos dias a ponte passará por uma reconstrução. Aqui em Porto Alegre, o temporal alagou ruas e avenidas. Choveu em 24 horas, o esperado para todo mês de março. Na Zona Norte, o Arroio Sarandi transbordou. O motorista de uma caminhonete foi obrigado a abandonar o veículo. Conforme a Metisul Meteorologia, a chuva e os temporais são consequência da chegada de uma frente fria ao Estado, que encontrou uma massa de ar quente sobre o sul do Brasil. A boa notícia é que essa frente deixa o Estado e o tempo bom estará de volta já nesta quinta-feira.